E a Alucina retornando e agora com as informações sobre a previsão do tempo. Destaque desta quinta-feira, Cid, para as temperaturas amenas em todo o nosso estado e o tempo também deve seguir estável em praticamente todo o Paraná. Vamos mostrar as imagens hoje da zona leste aqui de Londrina amanhecer na nossa cidade nesta quinta-feira que amanheceu então com uma temperatura de 10 graus apenas. Inclusive várias cidades do nosso estado e aqui da região norte também amanheceram com essas temperaturas mais baixas até abaixo de 10 graus, especialmente lá no sul e também no leste do nosso estado, Cid. E por conta do vento gelado, a sensação térmica foi ainda mais baixa aqui em Londrina de pelo menos 8, 9 graus aqui na nossa cidade. Para as próximas horas a tendência ainda é de tempo firme. A gente percebeu no início do dia o tempo um pouquinho mais fechado aqui em Londrina, mas segundo a meteorologia, tanto o CIMEPAR quanto o Instituto Nacional de Meteorologia sem previsão de chuva ainda aqui para a nossa cidade. Cid, vamos ver então o mapa agora da previsão do tempo, como é que fica a condição em todo o nosso estado. Está vendo só? Praticamente todo o Paraná com tendência de tempo firme. Hoje só deve chover de forma isolada, aquelas pancadas que já são típicas de primavera, pegando especialmente a região de Curitiba e também a região de Pato Branco. No restante do Paraná o tempo segue estável. Vamos ver então mais detalhes da previsão do tempo aqui em Londrina, como é que comporta a temperatura nas próximas horas na nossa cidade. A máxima então deve chegar até 29 graus aqui em Londrina. Na véspera do fim de semana esquenta um pouquinho mais na nossa cidade, com máxima de 32 graus. E a gente vai perceber já na sexta-feira um aumento na quantidade de nuvens no céu. E lá no fim de semana aí sim tem previsão de chuva para Londrina e a temperatura vai permanecer elevada na nossa cidade, especialmente no domingo, com máxima de até 34 graus. Vamos ver então como é que ficam outras cidades paranaenses, começando sempre pelo noroeste do estado. Em Maringá a máxima prevista para hoje de 31, Paranavaí faz calor de 32 graus, Cascavel máxima de 29 e olha a diferença de temperatura em relação aos campos gerais, onde os moradores enfrentaram um frio de 8 graus no início do dia, em plena primavera, segundo dia de primavera, e a máxima agora à tarde não vai passar dos 21. Mesmo cenário na capital paranaense, faz frio por lá. A mínima hoje foi de 9 graus e a máxima não vai passar dos 18 e nas praias também faz frio. Máxima prevista de apenas 21 graus, Cid, para esta quinta-feira. Parabéns, Jô. Obrigado mais uma vez. Bom descanso e até amanhã. Obrigada para todos nós. Tchau, gente. Até amanhã.